Magical Girl Celesfonia é um jogo de RPG lançado em maio de 2022, nele o jogador assume o papel de Amani, uma mulher vivendo em uma das maiores cidades do Japão, um lugar cada vez mais perigoso com pessoas desaparecendo por estarem sendo sequestradas por terríveis monstros. Certa noite voltando para sua casa os monstros a atacam, porém quando ela está prestes a ser capturada seu livro lhe oferece o contrato para tornar-se uma guerreira mágica capaz de lutar contra essas criaturas hostis. Nesse cenário você deverá explorar a cidade usando seus novos poderes para investigar aparições de monstros a fim de impedi-los de dominar o mundo. Dentre outras atividades estão interagir com outros personagens e trabalhar para aumentar as suas habilidades através de um competente sistema de treinamento, isso completando missões principais ou opcionais que o permitem progredir por essa intrigante história com diversos possíveis finais. Magical Girl Celesfonia está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!